Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui? Nesse vídeo eu vou te ensinando como vocês podem ativar ou desativar os atalhos de novos apps à tela inicial aqui no seu Galaxy Tab A7 Lite Pra vocês estarem fazendo esse processo, primeiramente você segura na sua tela Segurando ela você vem até configurações e depois você procura pela opção de adicionar novos apps à tela inicial Com essa função estando ativada, todo aplicativo que você for baixando na sua Play Store vai estar sendo jogado na sua tela inicial Seja qual for o aplicativo, ele vai ser jogado Com essa função desabilitada, todos os aplicativos vão apenas pra gaveta de aplicativos Isso é claro se você estiver utilizando só a função de gaveta de aplicativos com atalho inicial Se você estiver utilizando só o atalho inicial, claro que todos os aplicativos vão estar sendo mandados pra lá Porque essa função serve pra gerar atalhos Essa função estando ativada, todo aplicativo que você baixar, ele vai ter um atalho na atalho inicial Agora se essa função for desativada, todos os aplicativos vão apenas pra gaveta Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal Até o próximo vídeo do nosso Galaxy Tab A7 Lite Valeu e tchau pessoal